A competição foi realizada agora no mês de setembro em Baixo Guandu, no estado do Espírito Santo. Foi a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente, que contou no total com cerca de 120 pilotos de todo o país. Marcela Ochoa participou da categoria feminina e também por equipe. Foram sete dias de prova e mais de 540 quilômetros voados durante a competição. Ela terminou essa segunda etapa em 14º lugar e em 10º lugar no geral do ranking. Mesmo assim, o resultado obtido na primeira etapa em Governador Valadares a favoreceu para conquistar o tricampeonato brasileiro no feminino. Ele tem duas etapas no ano. A primeira aconteceu em Governador Valadares, que eu consegui o quinto lugar no geral na primeira etapa. E agora na segunda etapa aconteceu em Baixo Guandu, no Espírito Santo. Foram sete dias de prova, mais de 540 quilômetros voados na região. E eu consegui conquistar lá o título de tricampeã brasileira na categoria feminino. E o décimo lugar no geral entre 120 pilotos. Então eu estou super feliz com o resultado. E também conseguimos conquistar o título de equipe campeã brasileira, que é a equipe CPVL aqui do Clube Poços Caldente de Voo Livre. Marcela confessa que voar não é problema para ela. A maior dificuldade, muitas vezes, vem na hora de pousar. Eu acho que o maior perrengue não foi nem lá em cima. É quando você pousa. Porque muitas vezes a gente pousa em lugares que não tem sinal de nada, que não tem sinal de internet, não tem sinal de celular. E a gente tem que andar muito. E o meu equipamento pesa 24 quilos. Só o equipamento, fora os eletrônicos, tudo. Então assim, são quase 30 quilos ali nas costas para eu ter que caminhar. Então já teve vez que eu tive que andar uns 5 quilômetros, que eu quase deixei meu equipamento e voltei depois para pegar. Então acho que os maiores perrengues com certeza são depois que você pousa, né? Aí que a aventura começa. Marcela ainda foi campeã também por equipe, junto com outros 5 pilotos, sendo 4 deles de Poços. Agora este grupo do Clube de Voo Livre de Poços de Caldas vai representar o Brasil no Mundial de Parapente na Argentina no mês de novembro deste ano. A presença da mulher na equipe, segundo os pilotos mais experientes, faz toda a diferença. Com certeza ela é um dos nomes a concorrer ao título no feminino. E também ajudar a equipe a, quem sabe, pegar um pódio, né? O nível mundial é bem alto e se iguala por cima, né? Não é um pico. Se você ver a curva do nível técnico dos pilotos, é uma curva mais achatada. Então é muito difícil. Mas a Marcela e a equipe brasileira estão preparadas. E eu acho que a expectativa é boa. Com fé em Deus a gente vai conseguir um bom resultado.